Música Olá, eu sou Thaisa Dias e você acompanha a partir de agora o programa Por Dentro do Governo, uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a NBR. Teremos a participação de emissoras de rádio de todo o país e também das redes sociais. E nessa Semana do Meio Ambiente, nosso convidado é o Ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte. Seja bem-vindo, Ministro. Bom dia, obrigado, cumprimentos a todos aqueles em todo o território nacional que estão nos acompanhando. E você que nos acompanha pode enviar sua pergunta pelo facebook.com.br palácio do Planalto ou ainda pelo Twitter no arrobaplanalto. O programa também está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook do Ministério do Meio Ambiente, facebook.com.br ministério meio ambiente. E nós vamos então a nossa primeira participação de hoje da Rádio Nacional de Brasília. A gente fala com o Walter Lima. Bom dia, Walter. Olá, Thaisa. Bom dia. Bom dia também ao ministro. Além da Rádio Nacional de Brasília, também a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional da Amazônia em Ondas Curtas, Rádio Nacional do Alto Solimões em Tabatinga, fronteira do Brasil, com a Colômbia e também com o Peru. E também São Paulo. Nossos cumprimentos ao ministro. Ministro, é importante saber, nesse Dia Mundial do Meio Ambiente, o que o Brasil pode e está fazendo para conter o desmatamento dessa nossa diversificada vegetação, a poluição das águas dos rios e oceano, além de impor sua autoridade no combate internacional de tráfico de animais silvestres. Conta para nós, ministro. Bom dia, Walter. Satisfação, cumprimento todos os ouvintes em todas as regiões de cobertura desta rádio. E dizer que a nossa missão ia ser uma data muito especial. Talvez a gente não tenha vivido um momento tão especial como esse, se, por um lado, nós estamos vivendo grandes desafios ambientais, nós estamos assistindo uma mobilização da sociedade em todo o mundo, incluindo o Brasil, em busca de soluções que tragam um desenvolvimento compatível com a preservação ambiental. E, neste período, e nessa nossa gestão como ministro do Meio Ambiente, nossa missão tem sido a da mobilização, até porque eu sou pedagogo. E o meu trabalho tem sido, o nosso trabalho, quanto Ministério do Meio Ambiente, tem sido de passar mensagem a todos os brasileiros, a todas as brasileiras, a todas as nossas instituições públicas, privadas, empresas, organizações, associações, todos os entes federados, federal, estaduais e municipais, de que a causa ambiental é a causa de todos nós. Se perdermos a guerra contra o desmatamento, o desmatamento ilegal, o desmatamento criminoso, atenta contra os interesses de todos os brasileiros, incluindo o setor produtivo nacional. Eu tenho dito, Walter, que o setor produtivo brasileiro, que é altamente produtivo, tecnificado, avançado, que traz grandes resultados para a economia brasileira, esse setor não pode estar associado e não está associado ao que acontece, por exemplo, na Amazônia, em relação ao desmatamento criminoso que nós enfrentamos cotidianamente com ações de combate com polícias, com fiscais, uma mobilização que envolve IBAMA e ICMBio, que são órgãos do Ministério do Meio Ambiente, mas também Polícia Federal, Força Nacional, Polícia Rodoviária Federal, e também as polícias estaduais. É uma grande cruzada de enfrentamento contra o crime, porque o aumento do desmatamento da Amazônia atenta contra os interesses nacionais, o interesse de todos os brasileiros, contra a economia brasileira, mas também contra um patrimônio natural fantástico que nós temos, uma floresta, uma das mais ricas em biodiversidade, cumpre um papel importante no Brasil, na produção, inclusive, de chuvas para o resto do país, de tal forma que o nosso dever é preservar. E para isso nós estamos com essa mobilização nacional nesse momento, estamos orientando todos os produtores, aqueles que querem fazer supressão de vegetação, a nossa orientação, o nosso alerta é procurem as autoridades e solicitem autorização antes de proceder ao desmatamento. Fazendo desmatamento agora, em que nós estamos com uma campanha muito forte de combate a esse desmatamento, certamente nós teremos, e essas pessoas terão consequências, se não pedirem autorização. Da mesma forma, Walter, o combate à poluição dos nossos rios, o patrimônio, a importância dos nossos rios, a campanha que nós estamos fazendo, a mobilização nacional, fortalecimento dos comitês de bacia, conversão de multas para proteger rios, como nós estamos fazendo agora com o Rio São Francisco e o Rio Parnaíba, sendo mobilizados mais de 300 milhões para essas bacias. Enfim, é uma mobilização em várias frentes, protegendo o patrimônio natural, protegendo a nossa biodiversidade, os nossos biomas que se encontram ainda sob pressão, mas agora eu posso te dizer que nós estamos separando o joio do trigo. A produção legal, daquele que quer produzir legalmente, que quer garimpar legalmente, que quer produzir legalmente, quer criar seu gado legalmente, daqueles que promovem o desmatamento criminoso, ilegal e que atenta contra os interesses do Brasil. Walter, você tem mais uma pergunta para o ministro? Pois não, Thaisa. Bem, ministro, não tem sido pouca a preocupação entre os brasileiros e também de representantes de organismos internacionais, entendendo que se essa matéria passar no Congresso, que é o Projeto 3.729 de 2004, que institui a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, em vez de assegurar uma maior proteção dessa lei, poderá provocar, isso sim, a fragilidade da atual legislação. Essa é a preocupação. Então, pergunto, qual é a posição do governo nesse debate, ministro? Olha, o governo, aí, sobre a coordenação do ministro Sarney Filho, que era, então, o ministro anterior, e eu estava na equipe, participei da coordenação e da mobilização. Nós construímos um acordo, único e, eu diria, até histórico no Brasil, quando nós associamos, no único projeto, interesses ambientais com o setor produtivo. E aí participou o setor rural, através da Frente Parlamentar da Agropecuária, da Câmara dos Deputados e do Senado, a Confederação Nacional da Indústria e vários outros setores do movimento ambiental, construindo uma proposta que modernizava o instrumento do licenciamento necessário para o Brasil. O Brasil precisa de uma lei geral de licenciamento. Nós temos hoje uma série de leis, normas, resoluções, portarias, tratando do licenciamento para vários setores. Nós resolvemos juntar tudo numa plataforma única, numa lei geral necessária para o Brasil hoje. Porém, esse assunto está hoje nas mãos do Congresso Nacional. Nós entregamos essa proposta, resultado de um amplo acordo, de uma ampla negociação, e entregamos uma proposta que nós entendemos que, naquele momento, era a proposta mais avançada possível para entregar ao Brasil. A modernização do licenciamento, agilização, desburocratização, mas sem flexibilizar o interesse ambiental. Acontece que agora, estamos acompanhando pela mídia, de que há pressões para flexibilizar essa lei. A nossa opinião, e a minha opinião quanto ministro, é que isso é um risco para o Brasil, para os interesses nacionais. O Brasil, recentemente, teve problemas em relação à carne, em relação ao frango. Isso trouxe consequências econômicas gravíssimas para o setor. E flexibilizar essa lei pode ser um recado muito ruim para o mundo lá fora, até mesmo para dentro do Brasil, e eu diria de forma desnecessária, porque a proposta apresentada, ela já atende ao setor produtivo, como atende também, nós entendemos, ao interesse ambiental. Estamos acompanhando de perto, com atenção, e apelando ao bom senso de todos os atores nacionais para aprovação de uma boa lei, que avance sem flexibilizar. Obrigada, Walter Lima, da Rádio Nacional de Brasília, pela sua participação. Agora nós vamos à cidade de Juazeiro, na Bahia. Geraldo José, da Rádio Juazeiro, bom dia para você. Bom dia, Taíssa, bom dia, ministro. Satisfação participar do programa exatamente hoje, Dia do Meio Ambiente. Ministro, o Rio São Francisco é o maior rio, inclusive, brasileiro, que sofre um processo de degradação grande. os estados, inclusive, contemplados com a bacia ideográfica do Rio São Francisco, estão definindo um plano estratégico no sentido da sua revitalização. que contribuição o Ministério poderia dar a esse plano hídrico estratégico para a revitalização do São Francisco? Olha que honra, Geraldo, para quem aqui no estúdio não sabe, trabalhei com o Geraldo quando trabalhei na Rádio Juazeiro. Então, uma honra, me sinto emocionado, Juazeiro é a minha cidade natal, então, e nasci às margens do Rio São Francisco, de tal forma que trabalhar hoje na condição de ministro, na defesa desse patrimônio nacional, um dos mais importantes, e aí conto uma breve história, e o Rio São Francisco, ele nasce no coração do Brasil, numa região muito rica, próspera, do ponto de vista de chuva, de biodiversidade, ele nasce do lado sul da Serra Canastra, e ele poderia correr para o sul do Brasil, para a esquerda, em direção ao mar, que é o seu destino, o Rio São Francisco faz a curva mais longa em direção ao mar, ao oceano, e ele passa pela região mais carente, mais seca do território nacional, levando vida numa história muito parecida com a do Santo, que é São Francisco de Assis. E eu nasci nessa região, uma região muito seca, e que não seria dessa região que é hoje, próspera, uma cidade desenvolvida, uma cidade, tanto Juazeiro, como Petrolina, como toda a região, se não fosse o Rio São Francisco. O que nós estamos fazendo, Geraldo, e meus cumprimentos a todos os ouvintes da região, é esse trabalho em defesa do Rio, reforçando os trabalhos que já foram feitos, repensando e refazendo outros, incluindo aí um trabalho de fortalecimento da gestão ambiental local, trabalho de educação ambiental, monitoramento, acompanhamento, e esse investimento de 300 milhões da conversão de multas, que está sendo feita nesse momento com edital aberto, edital público, para a contratação de projetos que vão trabalhar na recarga hídrica do São Francisco. O trabalho será dedicado nesse primeiro momento aos rios contribuintes do São Francisco, sobretudo localizados, onde estão 90% dos rios que recargam e trazem água para o Rio São Francisco, estão no Alto São Francisco, na região de Minas e no Oeste Baiano, onde serão investidos esses recursos, mas também no projeto de recuperação de áreas degradadas, um projeto de recuperação econômica e social ao longo, não só do Vale de São Francisco, mas também do Rio Parnaíba. É o início de um projeto revolucionário que nós estamos fazendo, incluindo uma série de ações, uma série de órgãos públicos e também da sociedade na mobilização em defesa dos rios brasileiros e a dedicação ao Rio São Francisco pelo que ele representa socialmente. Geraldo, você tem mais uma pergunta para o ministro? Ok, Thaisa. Ministro Edson Duarte, a desertificação ainda é uma grande realidade aqui no semiárido nordestino. Muito se falou do processo de desertificação quando o senhor foi deputado federal. Por que não se toca mais nesse tema que afeta inclusive de maneira eu diria muito negativa essa região aqui do semiárido nordestino? Por que não se discute mais desse processo de desertificação? Bom, talvez aí na região porque quando estava como parlamentar era sempre pauta cotidiana. Mas estamos tocando isso sim no Ministério do Meio Ambiente com muita força. Tanto é que nós retomamos a Comissão Nacional que tinha sido desativada. Então, nessa nossa gestão da gestão do Sarney Filho nós retomamos com a Comissão Nacional com a Mobilização Nacional de Combate à Desertificação a execução do Plano Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca mobilizamos os secretários de Meio Ambiente dos Estados Nordestinos a assumir essa bandeira já que o problema da desertificação eu tenho dito não só no Brasil mas por onde tenho andado fora do Brasil que é uma tragédia humanitária que está em curso. A desertificação e a seca tem avançado sobre a região consequência das mudanças climáticas mas também da ação do homem e isso tem trazido consequências econômicas sociais, culturais muito fortes indicando uma migração forte nos próximos anos dentro do próprio Nordeste cidades medianas como é o caso da cidade de Juazeiro e Petrolina tendem a crescer sobretudo na sua periferia com a população vinda do campo da zona rural onde a situação se tornou cada vez mais difícil. O que nós estamos fazendo agora é mobilizando recursos do Fundo Clima e do PNUD e do PNUMA são recursos para esses programas de convivência no semiárido com a recuperação de áreas degradadas e recuperação da capacidade produtiva inclusive aí na região tanto em Centro-Sei em Juazeiro como em Curaçá mas também em todos os estados do Nordeste nós estamos implementando e levando esse programa que é um programa forte e que vem servindo de modelo não só para o Brasil mas para todas as regiões que estão sendo atingidas pela desertificação que é um fenômeno grave que cresceu muito com o fenômeno das mudanças climáticas. Geraldo José da Rádio Juazeiro da Bahia obrigada pela sua participação e você está acompanhando o programa por dentro do governo que hoje recebe Edson Duarte ministro do meio ambiente ao final o áudio estará disponível no site da Rede Nacional de Rádio Agora vamos ao Sudeste de Belo Horizonte em Minas Gerais da Rádio América 750 AM Paulo Azeredo bom dia para você Bom dia a todos ligados conosco bom dia ministro a pergunta que eu faço é da região aqui de Minas Gerais e diz respeito ao maior acidente que tivemos aí no meio ambiente em relação a Mariana empresas que foram contratadas pela Fundação Renova deram calote e muitas famílias ainda não tem suas casas construídas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão como que o governo pensa em ajudar essas famílias que ainda passam essas dificuldades Olá bom dia Paulo e a todos os mineiros e todos os demais ouvintes o caso Mariana o maior acidente ambiental do país podemos assim afirmar não traz só a experiência negativa do próprio acidente mas a experiência na gestão a primeira providência foi descentralizar e democratizar a gestão das medidas e das providências na execução na aplicação dos recursos e dos projetos e obras enfim de todas as ações necessárias para amenizar o impacto do desastre da tragédia do que ocorreu naquele acidente pois bem foi constituído o comitê interfederativo é uma experiência que tem altos e baixos o governo está permanentemente reunido através desse comitê com os dois governos estaduais envolvidos Espírito Santo e Minas Gerais com as empresas com a representação dos municípios com a representação da sociedade civil com todos eles discutindo passo a passo ponto a ponto e cobrando as medidas os recursos estão sendo aplicados foram mobilizados grandes somas de recursos resultado do compromisso feito e negociado via Ministério Público Justiça e também com o órgão federal e os estados para as ações ambientais mas também as ações sociais e de recuperação econômica agora nós demos avanço em algumas áreas sobretudo na área ambiental em que o cronograma vem sendo cumprido na área social sobretudo nas indenizações estamos de fato tendo problemas mas isso está no radar do governo federal que vem cobrando inclusive realizando reuniões semanais sobre o assunto Mais alguma pergunta Paulo? Sim apenas dentro dessa gestão que está sendo realizada ministro queria que o senhor explicasse o senhor que está por dentro de tudo isso afinal de contas está à frente da pasta qual que é a grande dificuldade que nós temos hoje no Brasil de se recuperar de grandes acidentes nós temos aí o Japão com tsunami Estados Unidos com vários furacões a gente vê que cidades já estão até reconstruídas por que aqui no Brasil nós temos tantas dificuldades na gestão? Olha nós não tínhamos ainda tido uma experiência no acidente dessa gravidade em um rio como o que aconteceu com o Rio Doce foi de grande impacto as ações e a mobilização e a resposta da mobilização feita ela foi rápida agora de fato nós estamos tendo problemas na execução sobretudo em relação as famílias as indenizações aqueles que tiveram prejuízo mas eu diria que talvez da própria história do país recente é um país jovem vem aprendendo muito na questão ambiental nós o Brasil despertou nos últimos anos para a importância que tem a questão ambiental não era não estava no raio das prioridades nacionais o Brasil como país emergente muito mais vocacionados na sua história para a expansão do crescimento econômico para a geração do emprego geração de renda nos últimos anos começa a despertar uma preocupação em uma cultura nacional e isso acaba adentrando também as estruturas e esferas de governo que é uma cultura de uma preocupação por um desenvolvimento mais qualificado não só crescer mas crescer de forma qualificada crescer trazendo resultados para a sociedade mas resultados que sejam médio e longo prazo ou seja com segurança ambiental segurança social segurança econômica é isso que nós chamamos de desenvolvimento sustentável mas isso é cultural isso se aprende ao longo dos anos outros países com uma história mais longa do que é o Brasil talvez já tenham compreendido melhor essa dimensão do que um país jovem como é o Brasil que vem aprendendo a caminhar agora eu diria a passos largos buscando um desenvolvimento que seja equilibrado não só do ponto de vista da produção e do resultado econômico mas também o cuidado ambiental e acho que o Acidente Mariana nos traz uma lição uma lição sobretudo para o setor produtivo para as empresas negligenciar meio ambiente pode custar muito caro então é melhor remediar é melhor cuidar é melhor prevenir o licenciamento ambiental que eu me referia recentemente com uma pergunta feita pelo Walter Lima o licenciamento é um instrumento de segurança de risco gestão de risco de segurança para o empreendimento quando você faz uma licença você observa todos esses aspectos e traz para o empreendimento toda a segurança mesmo tendo licenciamento muitas vezes a gestão pós licenciamento ela é fragilizada se é fragilizada ela pode vir a trazer consequências como um acidente como esse que certamente trouxe prejuízo para a comunidade para a população para a sociedade para o meio ambiente mas também para os empresários para os empregados da empresa ou seja todo mundo perdeu com o acidente Mariana ninguém ganhou com essa história Paulo Azeredo da Rádio América 750M muito obrigada pela sua participação e a nossa próxima participação é da Central de Notícias do Maranhão da cidade de São Luís Humberto Fernandes bom dia para você bom dia bom dia bom dia ministro Edson Duarte bom dia Thaisa Dias bom dia a todos do programa por dentro do governo é uma satisfação falar aqui do estado do Maranhão e também tem uma grande área que faz parte da Amazônia Legal e a minha pergunta é direcionada especificamente aqui para a região da Amazônia Legal como é que o governo faz o monitoramento e o controle do desmatamento na área da Amazônia Legal levando em consideração a abrangência territorial dessa área eu estive conversando semana passada com um cidadão colega de rádio de um Maitá no Amazonas e ele me falava que a região dele a cidade dele fica a três dias de viagem para a capital do estado para Manaus só para ter uma ideia da dimensão territorial da Amazônia Legal como é que é feito esse monitoramento e o controle do desmatamento nessa região tão grande do visto Ô Humberto satisfação bom dia cumprimento ao Maranhão especialmente a população de São Luís e todos aqueles que estão na cobertura da emissora dizer que nós avançamos muito na tecnologia de acompanhamento monitoramento imagens por satélite em todo de todo o território nacional e no caso específico da Amazônia através de vários programas inclusive o PRODES que é um programa de monitoramento da Amazônia Legal brasileira através do INPE nós estamos acompanhando diariamente imagens da movimentação do desmatamento e com uma precisão cada vez maior nós estamos observando inclusive o corte por baixo da floresta que é um corte feito com a intenção de tocar fogo no período mais seco então toda essa movimentação ela é importante para as nossas ações de combate ao desmatamento legal e criminoso porque se nós estamos observando que há desmatamento em determinada área nós cruzamos imediatamente com os dados de autorização de desmatamento legal e sabemos se aquele desmatamento é legal ou ilegal a princípio é uma informação que nós temos claro que essa autorização ela é feita pelo Estado então nós temos que cruzar os nossos dados de desmatamento e acompanhamento com as autorizações feitas no Estado mas independente desse dado inicial as nossas operações policiais e de fiscalização elas são direcionadas para essas regiões onde estão ocorrendo maior intensidade de desmatamento que chamam a atenção isso nos permite monitorar uma região tão vasta como você disse tão difícil com equipes que são limitadas para o tamanho da região mas nos permite trazer resultados como já trouxeram uma queda de 12% nesse último período de monitoramento do último ano do desmatamento da Amazônia sob o comando ainda do Sarney Filho quando era ministro do meio ambiente foi um resultado muito expressivo porque nós estávamos há três anos de crescimento do desmatamento da Amazônia e com a chegada do ministro Sarney Filho e essa ação feita pelo IBAMA também pela Polícia Federal apoio do Ministério Público Federal que também tem ajudado nós estamos não só combatendo o desmatamento na fonte ou seja no ato do desmatamento como nós estamos desmontando as quadrilhas que estão esquentando madeira e dizer uma coisa que é muito importante nós acabamos de lançar e já está em funcionamento no Brasil algo que será revolucionário para o comércio de madeira no Brasil e para o combate ao desmatamento sobretudo comércio ilegal de madeira nós lançamos um sistema novo de origem de controle na origem de toda madeira e material oriundo de madeiras no Brasil esse programa ele vai combater fortemente a ilegalidade no uso de madeira a gente estima que mais de 50% da madeira comercializada talvez esteja entrando no sistema de forma ilegal é o que nós estimamos e a madeira que exerce um papel tão importante nas exportações brasileiras acaba tendo problema na sua exportação porque é uma desconfiança lá fora que essa madeira possa estar associada a desmatamento ilegal e ninguém quer se associar hoje ao crime do desmatamento ilegal na Amazônia de tal forma que esse controle por satélite que nós estamos fazendo e mais o controle em campo através de um sistema de rastreamento de toda madeira cortada retirada de forma legal e autorizada da Amazônia através dos manejos sustentáveis que é possível permitir que você corte e tira a madeira sem destruir a floresta é isso que nós queremos da mesma forma está nos permitindo Humberto enviar correspondência como nós fizemos agora alertas 40 mil alertas foram enviadas 40 mil proprietários de terras em áreas que estão ocorrendo e nós estamos observando por satélite o desmatamento nós mandamos um alerta nós estamos acompanhando e observando se você quer proceder com desmatamento com supressão vegetal que é o termo correto peça autorização mas não desmate sem autorização porque nós estamos em campo com todas as forças nacionais tanto de polícia como de fiscalização e certamente na região vai ter o acompanhamento e ação forte dos nossos fiscais e das nossas polícias Humberto você tem outra pergunta para o ministro é ainda sobre o mesmo assunto para nós que somos leis parece um paradoxo de um lado o governo tem que incentivar a produção de alimentos no país através do incentivo ao agronegócio e por outro lado tem que controlar e conter o desmatamento como é que é equalizado essa questão olha é simples Humberto mas é uma boa pergunta nós já somos um país um dos grandes produtores de alimentos e nós ainda temos alguns milhões estimam aí talvez até em torno de 20 milhões de hectares de terras improdutivas terras pouco utilizadas ou de baixa produtividade nós estamos trabalhando e aí junto com o ministério da agricultura para resgatar a produtividade de áreas e sobretudo garantir maior produtividade de áreas que são produtivas hoje tanto para grãos como gado de tal forma que não seja mais necessário consumir floresta nativa suprimir vegetação ou seja desmatar de forma autorizada sempre foi permitido continua permitido desde que se solicite autorização ou seja você tem uma propriedade você pode fazer supressão vegetal você pode desmatar a lei permite o código florestal permite o que não se permite que é o que está acontecendo e o que nós tivemos no ano passado sete milhões de hectares desmatados é em terra pública é em terra de que não não é de propriedade privada muitas vezes dentro de área indígena dentro de unidade de conservação isso é ação criminosa isso não ajuda o setor produtivo não ajuda na produção de alimentos o Brasil produz muitos alimentos a ponto de exportar e ser um dos grandes exportadores agora o setor produtivo brasileiro não pode continuar pagando a conta por um desmatamento que não beneficia inclusive o setor produtivo nacional muito pelo contrário pode queimar a imagem do setor produtivo criando dificuldades de comercialização lá fora nós estamos vivendo tempos de protecionismo econômico em vários países está se estendendo por o mundo inteiro e o Brasil que tem que é um país produtor de alimentos que o ano passado foi recordista na produção de grãos ao mesmo tempo é detentor de florestas que nenhum outro país tem de tal forma que produzir produzir muito e preservar as florestas que tem eu não tenho dúvida que vai fazer desse país ter um diferencial que vai fazer com que o país seja a grande potência econômica mundial exatamente por ter produção e ao mesmo tempo preservação ambiental Humberto Fernandes de São Luís Central de Notícias do Maranhão obrigada pela sua participação e agora apesar do nosso tempo está chegando ao fim vamos a rádio difusora Criana de Rio Branco MJ bom dia para você muito bom dia a você bom dia aos nossos ouvintes bom dia ao ministro Edson Duarte e a todos os nossos colegas que já participaram e que acompanham exatamente o programa mas ministro a nossa pergunta é rápida o Acre aqui no leste do Brasil tem se preocupado muito com a questão da preservação ambiental somente hoje que é o dia 5 de junho que é esse dia mundial do meio ambiente e aí seguiria a pergunta é a seguinte no Brasil se fala muito da questão das leis criar leis para isso lei para aquilo nós tivemos agora recentemente o novo código florestal que vem aí como uma resposta que vem com o CAC que regularizou a situação de muitos produtores rurais com relação a legalização e na verdade o governo para tomar pé exatamente desses produtores e dessas áreas ocupadas em todo o nosso país e aí eu pergunto o seguinte a questão da fiscalização com relação a exploração de madeira que o senhor comentava ainda agora há pouco ainda é alto esse número aqui na Amazônia principalmente o desmatamento quando se refere a questão da exploração de madeira o governo tem um plano para que possa reduzir ainda mais esse abuso do homem contra a natureza o ministro muito bem J.M.J. satisfação meus cumprimentos aí a população sim é um conjunto de ações tanto no que nós chamamos comando e controle mas ao mesmo tempo políticas afirmativas e positivas na política afirmativa nós estamos nos reunindo com todo o setor madeireiro nacional que está nos apoiando e defendendo o combate à ilegalidade porque a ilegalidade está tirando empregos no Brasil ele substituiu o emprego de carteira assinada pela exploração da mão de obra na região sem nenhuma segurança como geralmente associado a situações de violência tanto é que as regiões de aumento do desmatamento ilegal na Amazônia geralmente são regiões muito violentas mostrando que não é o modelo de desenvolvimento que nós defendemos combater o desmatamento ilegal é o que nós queremos para a região o Sinaflor que é um sistema de controle da origem da madeira vai revolucionar esse mercado vai fazer com que o Brasil se torne um grande exportador e um grande produtor de madeira nobre que nós temos preservando a floresta e fazendo com que a floresta continue produzindo madeiras mas olha não é só ação de comando e controle nós estamos com um conjunto de ações de valorização da população da economia local da vida local na Amazônia nós estamos lançando Thais o programa município mais esse programa ele visa mobilizar instituições públicas mas também privadas várias organizações apoiando as comunidades que estão na Amazônia que preservam a Amazônia que é um patrimônio tão importante para o Brasil e para o mundo é que essas comunidades tenham esse reconhecimento com os investimentos necessários no fortalecimento da economia local na vida da qualidade de vida das pessoas que moram nessa região que é tão importante para o Brasil mas também na preservação ou seja atividade econômica compatível com a preservação e para valorizar e como um gesto nosso o Ministério do Meio Ambiente eu como ministro todos os nossos dirigentes estaremos atendendo e despachando do Ministério como gabinete itinerante no próximo dia 8 que é sexta-feira na semana nessa semana que é a Semana Mundial do Meio Ambiente a minha sede de despacho vai ser o município de Presidente Figueiredo que fica lá no Amazonas é um município bastante preservado portanto meu gabinete vai estar lá vou estar atendendo lá e quero fazer isso em diversos municípios da Amazônia eu quero ir lá para as comunidades estou chamando empresário artistas todos aqueles que queiram ajudar a Amazônia eu tenho dito ajuda o povo local ajude as pessoas que moram no local as pessoas que querem viver bem ali mas também preservando esse patrimônio de todos nós MJ da Rádio Difusora Criana obrigada pela sua participação vamos agora para encerrar o programa de hoje a região sul Thay Gordian que da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre bom dia para você bom dia bom dia Thaísa bom dia ao ministro também bom dia a todos que nos acompanham ministro nos últimos dias principalmente em relação a greve dos caminhoneiros a gente tem debatido aqui no país os impactos dos modais de transporte e como isso afeta principalmente na política aqui do país um país que depende principalmente majoritariamente do transporte de cargas via modais rodoviários através de estradas e a gente queria saber a posição do ministro e do ministério do meio ambiente a respeito de alternativas de modais de transporte ultimamente tem se debatido principalmente o abandono das ferrovias e também das hidrovias eu queria saber ministro na posição do ministério do meio ambiente qual é o impacto ambiental ou déficit ou queda no impacto ambiental que causaria a construção de ferrovias e de hidrovias comparado aos impactos ambientais que o transporte via rodovias afeta no meio ambiente ministro muito bom dia bom dia Thaígor Jank satisfação meus cumprimentos também aí aos ouvintes dizer o seguinte essa crise ela veio para levantar também alguns debates né e você levanta bem alguns dos debates um deles diz respeito aos modais transporte público as várias modalidades o Brasil assim como várias regiões do mundo mas o Brasil é protagonista disso a opção pelo transporte individual você olha para as ruas e vê em média uma pessoa dentro de cada carro então foi da nossa cultura e isso precisa ser construído uma cultura diferente com investimentos em transporte público que possa atender a coletividade esse é um modelo que está fadado ao fracasso ou seja nós não vamos conseguir daqui para frente continuar investindo no modelo de transporte individualizado como o que nós temos hoje sobre todo o país o Brasil do tamanho que é das dimensões que tem do tamanho das suas cidades nesse modelo de transporte esse é um debate que não é novo mas ele deve se intensificar agora porque seria uma solução duradoura assim como o modais é o caso de um país continental como o Brasil não ter investido e não estar apostando com força e deve retomar esse debate essa discussão com força sobre a questão das ferrovias um modelo de transporte seguro ecológico duradouro pouca manutenção e eu diria que seria uma solução de fato não só para transporte de cargas mas também de passageiro como muitos países fizeram essa opção no resto do mundo mas nós também estamos aproveitando para aquecer um debate que o Brasil retomou nessa gestão do governo Temer que foi a questão dos biocombustíveis então o RenovaBio que é um programa de incentivo aos combustíveis renováveis álcool mas também biodiesel e eu acho que essa matriz é importante na matriz de combustíveis no país para diminuir a nossa dependência do petróleo das importações do preço do barril lá fora etc de tal forma que essa crise toda é uma grande oportunidade de debate e essa é a vocação nacional um país vocacionado à democracia com instituições muito fortes o Brasil viveu momentos muito difíceis e eu diria que positivos porque uma democracia ela se torna forte quando ela passa pelo que o Brasil vem passando e o Brasil vem passando mostrando para o mundo que talvez nenhuma outra nação tivesse passado pelas crises que nós passamos de forma tão segura e tão forte que em nenhum momento nossas instituições estiveram abaladas em nenhum momento nossa democracia esteve esteve abalada de tal forma que o Brasil mostra que de fato talvez seja a nação mais vocacionada à democracia como que é o Brasil que é o povo brasileiro e essas crises vêm só para fortalecer a nossa nação Taigordiank da rádio Bandeirantes de Porto Alegre eu agradeço a sua participação o nosso tempo chegou ao fim ministro muito obrigada pela participação do senhor seja sempre bem-vindo ao nosso programa obrigado Taís eu queria agradecer todos os ouvintes todas as emissoras todos que participaram também pela internet e dizer que esse dia o dia 5 e a semana do meio ambiente e o dia 5 como dia mundial do meio ambiente que sirva de reflexão mas que todo dia seja dia do meio ambiente que todo dia seja dia de nos reencontrarmos com nós mesmos com o meio ambiente com a nossa existência com a nossa vida lembrarmos que nós só temos essa espaçonave esse planeta para viver precisamos cuidar dele essa é uma missão de todos nós para o bem da nossa vida mas sobretudo daqueles que serão herdeiros da nossa geração e que precisarão de um mundo em condições de vida condições de viver e viver bem eu agradeço também a vocês que nos acompanharam pela TVNBR pela rede nacional de rádios e pelas redes sociais você pode rever o programa no canal da TVNBR no Youtube e o áudio completo também está disponível no site www.redenacionalderadio.com.br as perguntas que não puderam ser respondidas serão encaminhadas para a assessoria de comunicação do Ministério do Meio Ambiente obrigado pela companhia e até o próximo programa e até o próximo programa